Música Alô, mestre Filipe, tudo sempre aí? Música 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 Mas eu cheguei, cheguei, cheguei para ficar Sou amor de felicidade Cheguei, cheguei, cheguei para ficar Sou salvador, sou pé no chão Mas eu disse cheguei, 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 cheguei para ficar Sou salvador, sou pericidade Cheguei, cheguei, cheguei para ficar Sou salvador, sou pé no chão do amizade Sou salvador, sou pé no chão do amizade Sou salvador, sou pé no chão do amizade Eu vou falar agora Com a palavra Do nosso presidente Camilo Augusto E aí é? E aí é? Alô, Amizade! Boa noite, gente! Inicialmente, antes de começar esse carnaval maravilhoso Que nós fizemos com muito amor Com muito carinho Com muita dedicação Eu gostaria de saudar a Liga Independente da Escola de Samba Toda a sua coordenação Todos os colaboradores Agradecer muito na pessoa do presidente Sidney Todo o trabalho que a Liga fez A estrutura que a Liga Independente da Escola de Samba nos cedeu É exatamente a mesma estrutura do Grupo Especial E é onde a gente quer chegar Então, muito obrigado De verdade, a Liga Independente da Escola de Samba de São Paulo Eu gostaria inicialmente De agradecer a todos vocês, todos os componentes Esse é o maior carnaval da história da nossa escola E a gente vai passar com tudo Então, Akira Vamos com tudo, Akira! Você tá aí? Vamos lá, Akira! Nossas baianas Anália Vamos com tudo, meninas! Muita energia! Esse time de canto maravilhoso Que deu show o ano inteiro Cantou o samba nosso o ano inteiro Com muita maestria Parabéns! Vocês estão de parabéns Muito obrigado Por vocês fazerem parte da nossa escola Alô, Alô, Tazaz Alô, Tio Andy! Alô, Akira! Alô, Dona Fernanda! Alô, Alô, Bate Cabeça! Alô, Ivão! Alô, Tinho! Meu irmão de fé! Vamos com tudo! Alô, Alô, Amigos do Amigos! Vamos lá, galera! Vamos com tudo! Alô, Batucada! Alô, Mestre Vini! Vambora, Batucada! E aí, escola! Quem é a amizade aí? Tem que ser campeão do carnaval, hein? Vambora! Vamos com tudo! Vambora, gente! Coisa linda, coisa linda! Chegou a nossa hora, gente! Chegou o nosso momento! Isso é amizade em Zona Leste! Vamos mostrar o que nós ensaiamos durante o ano inteiro! A amizade em Zona Leste Faltam cinco minutos para o início do discípulo! Durante o nosso ensaio a gente canta uma hora, uma hora e meia! Aqui na Avenida nós precisamos que cada componente cante vinte minutos! É o tempo que cada componente leva para atravessar a Avenida! Sabe, Zona? Mais ou menos isso! Então vamos cantar! Vamos cantar! E vamos cantar! Porque aqui é amizade em Zona Leste! Quem está feliz faz barulho aí! Pode ser melhor! Pode ser melhor! Alô, amizade! Quem está feliz faz barulho aí! Alô, nossa rainha Catarina! Muito boa noite! Alô, mestre Ville! Pateria Batucada do Amizade! Muito boa noite! Alô, minha comissão de frente! Alô, Mais Jaquira! Alô, minhas baianas! Coisa linda, coisa linda! Alô, Padilha! Todas as alas! Todos os nossos componentes! Muito boa noite! Alô, Lu! Alô, musical! Alô, musical! É isso, é isso! Alô, musical! Alô, musical! Alô, musical! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aleluia para brilhar de novo Canta forte a amizade Meu nome, meu nome é um canto de pé Canta forte a amizade Meu nome é um canto de pé Canta forte a amizade Meu nome é um canto de pé Canta forte a amizade 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 E a sua mãe, eu sou o presidente. A sua mãe nãolama bem, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu me lembro, eu não me lembro. Eu sou da minha mãe, eu sou da minha mãe, eu não me lembro, eu não me lembro. A CIDADE NO BRASIL Música Música a o o o o o o o Olha isso aí, olha isso aí 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 Olha aí Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí Olha aí Olha isso 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 aí